Salve massa, meu nome é Marcelo e você está no canal Voz da Massa, sejam bem-vindos, bora falar de galo. Galo que tem informações importantes, galo está de férias, mas o departamento de futebol não para. E se você quer saber informações sobre o Maior de Minas, não esqueça de seguir o canal Voz da Massa, de curtir os vídeos e compartilhar com os amigos e ajudar o nosso trabalho. Chegar a mais torcedores apaixonados pelo galo, é! Rodrigo Caetano disse sim ao galo e permanece para 2024 e o Corinthians que vai atrás de outro diretor de futebol, porque o melhor do Brasil é do galo. E com isso a diretoria traça aí o planejamento para 2024 com saídas de jogadores, já saiu o Iorra, a possibilidade de saída do Vargas, o Allan Kardec, a diretoria cogita já que ele permaneça, mas segue em busca aí de reforços para o ataque, para o meio campo, que são prioridades do galo neste momento, já que renovou com o Lemos, com o Fux, com o Mariano, com o Sarávia. E o galo que teve a defesa, uma das defesas menos vazadas do campeonato, então a defesa segue sólida. Precisamos de pontas, de um meia de armação, Scarpa continua no radar, segue em negociação, galo também busca outros jogadores para a posição. E para o ataque aí tem se falado bastante em Tales Magno, esse que é jogador amigo do Paulinho, e quem sabe fazer aí um trio de ferro do galo, trio maldito do galo, Hulk, Paulinho e Tales Magno. Que venha 2024 e que venha os títulos! Vamos, galo! Tchau!